Música Meu nome é Maria Olália, eu moro aqui no Terra do Chão há 17 anos, sou estudante de jornalismo e vivo aqui desde quando meus pais vieram trabalhar e eu me encantei pela cidade. E o Terra do Chão te oferece muitas coisas, principalmente agora no verão. As praias começam a sair, fica aquela coisa branca, aquela areia bem fina, que quando arde, mesmo ardendo no pé, dá vontade de deitar para tomar um sol. As águas ficam mais cristalinas, o sol vem desde as sete da manhã até as sete da noite, o pôr do sol é incrível. Música Tem como não se encantar por esse lugar? Música Esse lugar que encanta, que mostra cultura, mostra fé, que tem uma praia maravilhosa, um verde enorme e que te convida a vir para cá passar o verão ou passar o ano todo. A Terra do Chão tem muito o que oferecer. A Terra do Chão tem cultura, a Terra do Chão tem carimbó, a Terra do Chão tem comidas maravilhosas, os doces feitos na praça, o doce de cupuaçu com chocolate, castanha, maracujá e o tacacá. O tacacá, que encanta as pessoas pelo seu gosto forte, pelo seu ardor, pelo seu calor, que mesmo às 5 horas da tarde, nesse calorzão as pessoas têm um gosto de tomar. A praia está toda no fundo. Nós temos muita água, mas nós temos um pedacinho na Ilha do Amor, nós temos um pedaço no Cate, nós também temos um pouco de praia no Cajueiro. Mas essas férias, esse julho está sendo diferenciado, porque mesmo assim vem muita gente para cá. A gente vê as lanchas, as bajaras, os catraieiros, trançando para lá e para cá, como um pincel, nesse grande rio que se torna uma tela. E vocês que estão vindo para cá, ou que já estão aqui, são a arte, são pintados por todos nós. O verão é o Tatião, acima de tudo, a água é doce, a água é refrescante. E você, quanto mais fundo você vai, mais fria a água fica, mais gelada, ela aquece. Você sabe que, você que já foi para mar, sabe que a diferença é que você vai e o sal fica na sua pele, você tem que tomar um banho depois. Aqui não, aqui você sai, dá uma corrida na praça, toma um sorvete, come um doce, toma um tacacá e aproveita. Olha, aqui nós costumamos chamar de parente. Então parente, você está vendo como está aqui? Você não imagina a praia enorme que isso vai ficar daqui a mais um tempo. Daqui a mais ou menos um mês. Vem para cá, vem ver como isso daqui fica, vem ver como um lençol cobre essas águas e surgem belas praias em verdes montes. Quando você chega aqui, principalmente você que chega no horário de manhã e quer vir direto pra praia, nós temos dois locais que são pontos de encontro, a escadaria dos catraieiros e a tufa. A tufa são lanchas que são próprias para passeio, mas quem quer uma ida bem rápida até a ilha, prefere a lancha. Mas quem quer curtir a essência do rio Tapajós, vem aqui na catraia. E essas pessoas são maravilhosas, receptivas, super simpáticas, são pessoas que te convidam. E que te fazem ter vontade de continuar e ficar aqui em Alterra do Chão. Música 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 Música